Um confronto com a polícia militar em Caicó resultou em dois jovens mortos na tarde dessa segunda-feira. A informação que os acusados abriram fogo contra a polícia. Os dois mortos são identificados como Iago Sena, 14 anos, filho de um policial militar residente no bairro Recreio, em nossa cidade. O segundo é identificado como sendo Glenn Eveli Félix da Silva, vulgo Glenninho, que tinha apenas 14 anos de idade. Eles ainda foram socorridos pelos policiais até o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Duas mortos foram apreendidas, uma delas tomada de assalto e usada recentemente em um assalto a um posto de combustíveis em Caicó. No detalhe das mortos, o sangue nos veículos. A informação que recebemos é que os policiais ainda socorreram nas próprias mortos as vítimas até a viatura mais próxima. Uma arma de fogo, provavelmente calibre 9mm, foi encontrada em poder da dupla.